Hip Hop! Hip Hop! Hip Hop! Hip Hop! Hip Hop! Hip Hop! O Hip Hop é foda! Hip Hop! Hip Hop! Deixe que digam, que pensem, que falem Poucos caras viram além, quanto falem Mas pra mim o jogo não dá, sei lá qual é que vale Lembrar das coles que os fãs dinatão De um bom lugar, brilham braços de Van Krog A rua liga, miga, igual com cada brincada Lágrima enriga, viram Flores que lembram a salgosa, cabulosa, dinar de O Hip Hop é foda! O Hip Hop é foda! O Hip Hop é foda! 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 Enquanto eles falam do que faz Eu falo de fé, sinônimo de crença A minha pata aqui, neguinho, sinônimo de imensa Eles falam evolução nas rimas O Hip Hop é foda! O Hip Hop é foda!